A ventania chama abismos lá fora Vá aos terraços e deixe tudo noturno Eu oiço do meu quarto Mary help, Mary help, Mary help, Mary help Pelo estelhado A ventania leva meus pensamentos Ninguém me vê a chorar assim sozinho Ninguém me visita Só tu, Mary help Só tu sabes das minhas tolices mais sagradas Sabes das minhas tolices mais sagradas A ventania parte para Leningrad Nada ficou por aqui como era antes Eu lembro o teu rosto Mary help, Mary help, Mary help Rido aos palácios A ventania acorda os monstros do quarto Tarde demais para revelar os meus planos Ninguém acredita Só tu, Mary help Só tu entendes meus sonhos mais selvagens Entendo os meus sonhos mais selvagens Quem me visita Quem me visita Só tu, Mary help Só tu sabes das minhas tolices mais sagradas Sabes das minhas tolices mais sagradas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501